Saudade de Salvador, de Antônio Rizélio Esta cidade tem asas. Às vezes ela vem e minha saudade fica cheia de casas. Esta saudade é feita navalha, é cega de tão clara, branca de neve ou de giz. Esta cidade é feita de várias. Às vezes ela vem da parte mais antiga do país.